Olá, meus amores, tudo bem? Um ótimo início de semana para todos nós, né? Estamos em casa, é melhor, porque em breve nós estaremos de volta juntinhos, não é mesmo? Então, vamos dar início à nossa disciplina de gramática com o assento que nós já estudamos várias vezes só este ano. A situação gráfica, eu acho que vocês já estão assim, ótimo, tá? Nessa disciplina aí, nesse conteúdo, olha, de acentuação gráfica, né? Então, acentuação gráfica, quando pronunciamos uma palavra formada por duas ou mais sílabas, é possível perceber que há uma sílaba de maior intensidade, intensidade sonora, né? forte, do que as demais, é o que chamamos de sílaba tônica. Vamos lá? Quando pronunciamos uma palavra formada por duas ou mais sílabas, é possível perceber que há uma sílaba de maior intensidade sonora do que as demais, é o que chamamos de sílaba tônica, tá? Para você identificar facilmente a sílaba tônica, pronuncie lentamente, quer conseguirá. Urubu, vamos lá, o exemplo da palavra urubu, ao soletrar, automaticamente você separa a sílaba. Vamos novamente ler esse trechozinho aqui, esse parágrafo. Para você identificar facilmente a sílaba tônica, que tem crianças que têm ainda dificuldade de saber qual a sílaba tônica, qual a sílaba forte da palavra. Preste atenção, aqui é para você que tem um pouquinho ainda de dúvida. Para você identificar facilmente a sílaba tônica, pronuncie lentamente, que conseguirá. Que nem a gente estava falando aqui na sala. Exemplo, urubu. Ao soletrar, automaticamente você separa as sílabas. Olha, você percebeu ao ouvir a pronúncia. Urubu. Urubu, olha, urubu. Lentamente a palavra urubu. Tanto faz a gente falar urubu, urubu, urubu. A gente percebe que a nossa pronúncia mais forte é a sílaba bu. Urubu, bu, urubu. Então, urubu é a mais forte, portanto, é a sílaba tônica da palavra urubu. Olha, preste atenção, até a gente falando assim, normalmente, urubu. A gente percebe que o bu é a sílaba mais forte, portanto, é a sílaba tônica da palavra urubu. Está certo? Vamos aqui a acentuação das palavras proparoxítonas. As regras de acentuação das palavras proparoxítonas, onde é a penúltima sílaba tônica. As regras de acentuação das proparoxítonas, onde a penúltima sílaba tônica. Institui que elas sejam sempre acentuadas. Assim, toda proparoxítona é acentuada. Gente, toda palavra que é proparoxítona, ela é acentuada. Está certo? Exemplos. Depois vocês vão lá do sexto e sétimo, é aprender outra regra. Mas até aqui no quinto elas são acentuadas. Exemplo. Abóbora. Última, penúltima, até penúltima. Abóbora. Acadêmico. Última, penúltima e até penúltima. Dê, né? Acadêmico. Ácaro. Última, penúltima e até penúltima. Ácaro. Termômetro. Última, penúltima e até penúltima. Termômetro. Espátula. Última, penúltima e até penúltima. Espátula. Célula. Última, penúltima e até penúltima. Célula. Acústica, última, penúltima, acústica e até penúltima Acústica, médico, última, penúltima e até penúltima Médico, né? Normalmente, a gente fala aquela sílva mais forte A sílva tônica da palavra, tá bom? A situação das paroxítonas Palavras paroxítonas são palavras que têm a penúltima sílva da palavra como sílva tônica Palavras paroxítonas são palavras que têm a penúltima sílva forte, né? Da palavra como sílva tônica Vamos aqui, exemplo, açúcar Açúcar, última, penúltima Açúcar, álbum, última, penúltima Álbum Alcateia, última, penúltima Alcateia Amável, última, penúltima Amável Foro, última, penúltima Foro Caráter, última, penúltima Caráter, né? A gente demora um pouco Tórax, última, penúltima Tórax Casa Casa Última, penúltima Casa Bola Última, penúltima Bola Não é mesmo? Não é mesmo? Vamos seguir A situação das oxítonas As palavras cuja acentuação tônica recaem na última sílva Chama-se oxítona Vamos fazer exemplos Alguém Última Alguém Café Café O fé, né? Café Fregueis Última Fregueis Fubá Fubá Dominó Dominó Então, quando é a última forte, né? Ela é oxítona Tonicidade, né? Então, agora vamos Algumas regras, ó Café É oxítona terminada em E Café Oxítona terminada em E Maracujá É uma palavra oxítona terminada em A Ajuda É uma palavra para oxítona Meu É monossílaba Só tem uma sílaba Mas, nesse caso aí Também é de tomo Eu, né? Ela é monossílaba E também é de tomo E o eu é fechado A gente fala meu, né? Então, essas regrinhas aí É uma das atividades que vocês vão fazer no livro E a Ticha tá ajudando, tá bom? Essas regrinhas aí Faz parte de uma das atividades do livro De gramática Que vocês vão precisar dessas regrinhas aí Vamos novamente Café É oxítona terminada em E Maracujá É uma palavra oxítona Terminada em A Oxítona, ó Maracujá, né? Ajuda É uma palavra para oxítona Ajuda Meio É monossílaba Mas, nesse caso O de tomo Eu É fechado Meio Então A Ticha tá ajudando vocês nas atividades Tá certo? Palavras homográficas Homógrafas Palavras Homógrafos Palavras 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 que apresentam a mesma grafia Embora possuam pronúncia e significação diferente Olha, palavras homógrafos São palavras que apresentam a mesma grafia Embora Embora possuam pronúncia e significação diferente Quer dizer, palavras que apresentam a mesma letrinha Que a grafia, como se escreve, né? É A pronúncia também Mas, significa coisas diferentes Por exemplo, manga Né? Manga M-A-N-G-A Manga Mas, ela apresenta a mesma grafia, né? M-A-N-G-A E mesmo a mesma pronúncia Manga Mas, tem que significar diferente, ó A manga aqui da blusa da tia Né? A manga da tia aqui, olha E a manga fruta Da gente comer, saborear, deliciosa Tá entendendo? Isso são palavras homógrafos Tá certo? Vamos continuar Assim, são escritas da mesma forma Mas, apresentam significados diferentes E pronunciadas de formas também diferentes Às vezes, são a mesma pronúncia Como o exemplo de manga que a tia falou Mas, às vezes, a pronúncia é diferente Vamos ver alguns exemplos? Alguns, gente Porque são vários, tá? Então, olha Dúvida Aqui, ó Duvida E dúvida Ó, né? Aqui são escritas e Semelhantes, né? Mas, tem aqui o quê? Um acentuzinho que já muda A pronúncia Aqui é duvida, tá? Duvida Duvida Significa verbo de duvidar Duvida Incerteza Ah, eu estou em dúvida Se vou, se não vou Tá certo? Então, aqui o que diferencia Na grafia é o acento E a pronúncia também Aqui é duvida E aqui é dúvida Não é mesmo? E assim por diante Vamos ler aí os exemplos, ó Duvida Verbo duvidar Dúvida 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 Cor Coloração, né? Vermelho, amarelo E cor Ah, eu sei de cor, né? Memória Vocês sabiam? Tem atividadezinha aí Da gramática Pra vocês fazerem, tá certo? A gente tá ajudando aqui, tá bom? Legal Vamos ver novamente Duvida Verbo duvidar Dúvida Incerteza Saia, né? Que é o vestuário aqui de saia Saia, né? Que é o verbo de sair Saia O verbo de sair Sabia Verbo de saber Sábia Sabedoria Sabedoria Acordo Combedação Acordo Do verbo acordar Cor Coloração E cor De memória Bom de memória, né? Então Aprendemos Que o aceto gráfico Acusa Diferentes Classes Gramaticais Nas palavras Acabamos De Ver isso, né? Então Aprendemos Que o aceto gráfico Acusa Ele Muda aqui As diferentes Classes Gramaticais Duvida É uma palavra Um sentido Significado E dúvida Também outra palavra Com diferente Significado Não é mesmo? Agora Vocês vão fazer A atividade de vocês No livro de gramática É claro Da página 51 A questão 1 Página 52 A questão 3 Página 53 A questão 5 Página 54 A questão 7 Só as letras A, B E a letra B E 55 E página 55 A questão 8 Tá certo, meus amores? Fazer bem direitinho, tá? Pra quando a gente voltar Fazer toda a correção Bem direitinho, tá? Até a próxima Uma ótima semana Para todos nós Tchau 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 Tchau